Boa tarde senhoras e senhores, dando início a essa entrega de moção, essa casa de leis do doutor Elísio Guimarães sente-se honrado em prestar a sua homenagem. Solicitamos ao jornalista Vinícius Lousada, assessor de empresas da escada de leis, para que proceda a leitura da moção de aplauso, a senhora Carolina Rorato. A fisioterapeuta Carolina Rorato é natural de lençóis paulista e há muitos anos é envolvida em causas sociais e beneficentes. Desde que se mudou para Bauru, há 12 anos, atua na clínica de neuropediatria da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAI. E tem desenvolvido um trabalho voltado às pessoas com deficiência. Após esses anos em Bauru, Carolina está de mudança da cidade. E como forma de ajudar a APAI, instituição pela qual a homenageada nutre grande carinho, organizou a corrida APAI Happy Run. O evento contou com a participação de aproximadamente 500 pessoas e teve toda a renda arrecadada revertida para a entidade. O objetivo de Carolina sempre foi unir o esporte e a solidariedade, despertando o participante para uma melhor qualidade de vida e incentivando o espírito solidário e voluntário. Assim, como forma de agradecimento pelas ações realizadas na cidade nesses últimos 12 anos, como incentivo para que este trabalho seja continuado por Carolina em seu novo destino e, para que outras pessoas possam dar continuidade em nossa cidade, esta homenagem se faz justa e merecida. Diante do exposto, oferecemos esta moção de aplauso à Carolina Rorato, em virtude dos trabalhos sociais desenvolvidos na cidade há mais de 12 anos e pela organização do evento APAI Happy Run. Sala Benedito Moreira Pinto, em 28 de agosto de 2017, vereador Roger Barudi. Precisamos agora um vídeo em homenagem à senhora Carolina Rorato. Sala Benedito Moreira Pinto, em 20 de agosto de 2017, vereador Roger Barudi. Sala Benedito Moreira Pinto, em 20 de agosto de 2017, vereador Roger Barudi. Sala Benedito Moreira Pinto, em 20 de agosto de 2017, vereador Roger Barudi. Amém. 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 Boa tarde, meu amigo Edu, Carol, Dona Olga, todos aqui presentes. Eu pedi essa moção, ela seria minha e do Fabinho Manfrinato, por respeito ao regimento interno, não foi possível, mas de alma e de espírito será. Eu vou até pedir desculpa ao presidente, nós vamos quebrar o protocolo, eu vou falar rapidinho um minuto e depois passo a palavra para o Fabinho. Foi dada a largada e foi plantada uma sementinha, eu sei que ela vai geminar e crescer, ano após ano. Esse evento veio para ficar, o mais importante é despertar o ato solidário na comunidade, amor, compaixão, respeito ao próximo e assim teremos pessoas mais humanas e o mundo melhor. A Carol deve estar achando estranho de eu falar isso aqui, mas esse é o Facebook dela, que eu printei, imprimi e que é com esse espírito que ela me procurou e se tornou esse sonho realidade. Eu só faço, eu agradeço e te peço, volte logo porque a Bauru precisa de pessoas como você. Muito obrigado. Senhoras e senhores, também é com grande emoção, prazer que a gente conversou, eu e o Roger conversamos a respeito disso, porque eu acompanho o trabalho da Carol e do Edu já há um bom tempo. Isso até mesmo dos exercícios, nas academias. E eu só posso dizer a vocês que vocês, assim, concluíram um ciclo com chave de ouro. Vocês não poderiam ter escolhido uma entidade melhor pra estar representando, com a dona Olga aqui, representando todos os nossos amigos, uma pessoa formidável, que tem um trabalho maravilhoso na cidade, trabalho esse, que vocês se uniram e fazem esse trabalho maravilhoso também. E eu só espero o seguinte, nós sabemos que vocês têm novos horizontes, mas que onde vocês estiverem, leve esse sentimento de solidariedade que está dentro do coração de vocês, pra todas as pessoas. Em todo lugar que vocês estiverem, pode ter certeza que vai ter muita gente precisando da solidariedade humana. E isso vocês têm, assim, de bastante pra mostrar pras pessoas. Muito obrigado e parabéns. Felicitamos ao novo vereador Rod Barude, que proceda à entrega de emoção de abraço à senhora Carolina. Obrigada. 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 Convidamos a senhora Carolina Rorato, a fim de que faça uso da palavra. Boa tarde a todos, obrigada pela presença. Eu escrevi um breve discurso para não correr o risco de emocionar e dar branco aqui. Eu gostaria de agradecer a todos os vereadores. Em primeiro lugar, ao Roger Barude, que me ajudou para que esse evento se concretizasse dessa maneira. Ao vereador Fábio Manfrinato também. Minha gratidão pela moção de aplausos. É uma honra estar aqui. E, primeiramente, eu queria ressaltar a importância, para mim, de fazer o bem. Uma ação de bondade faz bem não apenas a quem faz, mas como também a quem recebe. Isso transforma o mundo, traz felicidade e esperança. Fazer o bem é doar o amor, doar parte de si para os outros e fazer isso com o coração. Isso é sempre o mais importante. Aquilo que se faz com amor está sempre além do bem e do mal. Sou muito grata a Deus por ter me dado essa missão, se é assim que eu posso chamar de missão. De ter realizado alguns trabalhos voluntários, especialmente com as crianças com deficiência. Em diversos momentos e situações da minha vida. E hoje eu gostaria apenas de apontar o quanto estou feliz de ter idealizado e realizado a APAI Happy Run, que foi esse evento que vocês viram no vídeo. Onde a gente conseguiu promover, através do esporte, uma junção de qualidade de vida e solidariedade. Ajudando uma instituição tão sólida e importante como a APAI de Bauru. Obrigada, dona Olga, presidente, aqui presente. A Cláudia, o Newton, o Roberto, todos os alunos que vieram prestigiar. E obrigada também por confiarem em mim. Obrigada a minha família, meu marido. E que o bem e a paz sempre prevaleçam. Obrigada. Agradeço sempre, presidente de todos. Amo por encerrado a referida entrega de moção.